Eles tiveram momentos difíceis, pensaram em desistir, mas encontraram forças e superaram todos os problemas. Você vai conhecer agora duas histórias de superação, dois exemplos de vida que trazem novas energias nesse final de ano. Veja só. De um lado da cidade, Luiz Gustavo. Do outro, Jocélia. Os dois não se conhecem, mas em comum, vidas marcadas pela tragédia. Os dois vivenciaram fatos que causaram dores incalculáveis, mas a superação venceu o desespero. Superação é você realmente ter Deus com você. Porque você tendo Deus, você supera, você ultrapassa, você vai além do que você, como ser humano, imagina conseguir fazer. Isso representa um único caminho possível, né? Depois de uma tragédia que se abate, você tem a opção ou de recuar, ou de se deixar bater, ou de buscar o caminho para a recuperação, né? Eu não digo nem, assim, superação no tom de um milagre, um super-homem, mas uma conjugação de coisas, uma união de forças para que isso seja possível. Luiz Gustavo foi vítima de um assalto há dois anos e quatro meses, dentro do carro enquanto dirigia. Ao acelerar o veículo, o bandido atirou e a bala entrou pela parte lateral da cabeça, acertando os dois olhos. Na época, com 29 anos, Luiz Gustavo se tornou um deficiente visual, um mês depois de ter sido promovido na empresa onde trabalha. Inicialmente, o cenário era bem, totalmente incerto. Se eu te disser que eu já tinha planos para recuperação, para superação, não é verdade, né? Essa recuperação foi ocorrendo ao longo do tempo, com o apoio da empresa, com o apoio da Terezinha, com o apoio da minha família, com o apoio dos amigos. Sozinho, é muito difícil de se conseguir levantar e seguir em frente, mas, obviamente, a primeira iniciativa tem que ser da própria pessoa. Aos poucos, Luiz Gustavo encontrou coragem e voltou a trabalhar com a ajuda de Terezinha, uma psicóloga contratada pela empresa, para acompanhar a readaptação do gerente de marketing. Desde então, muita coisa mudou para melhor. Eu diria que foi um presente da vida, de uma tragédia, né? Falar assim de ser um presente da vida, no sentido de uma possibilidade de uma reconstrução, de uma reinvenção dele, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto profissional. E essa relaboração minha, dando novos significados para mim mesmo e para ele também. A experiência sofrida e a superação vivenciadas por Luiz Gustavo viraram livro, um outro olhar. Inicialmente, nós começamos a escrever sem a obrigação de que ele viesse a se tornar um livro. A gente teve a ideia de escrever juntos, para ter um acompanhamento mais realista e com as duas visões do processo. É possível a pessoa se reinventar e ser feliz. Não é uma reinvenção de qualquer maneira. É um novo jeito de viver, de uma outra forma, que o Gustavo encontrou e que se sente bem e se sente feliz dentro das limitações que ele tem atualmente. Outro exemplo de superação é o de Jocélia Brandão. Hoje, quem vê o sorriso desta cientista social não imagina o que ela passou há 18 anos. Jocélia é mãe de Miriam Brandão, sequestrada aos 5 anos. O caso comoveu o país ao ser revelado, quase um mês depois do sequestro, que no primeiro dia a menina já havia sido assassinada. Eu perdi a minha fé em Deus, mas as pessoas, cada um na sua religião, oraram, rezaram, cada um com seu credo. Pediram tanto a Deus por mim, que se eu estou hoje aqui, eu devo a todas as pessoas que de uma maneira ou outra intercederam por mim, pela minha família. Então eu peço às pessoas que não percam a fé. Através do meu sofrimento, através da minha vida, eu fiz com que outras pessoas pudessem enxergar a vida com outros olhos, que às vezes não viam mais uma saída para o seu problema e que ao me verem, ao me ouvirem, falaram, não, Deus pode tudo e eu posso. E várias pessoas levantaram de depressão porque ouviram alguma palavra que Deus me usou para que eu falasse. Hoje, Josélia é uma pessoa feliz. Teve duas filhas após a morte de Miriam. É claro que o amor pela memória da menina não foi substituído. O que mais contou para superar a tragédia, segundo Josélia, foi a fé. Eu tive que passar por esse problema todo de não acreditar em Deus, de sofrer da maneira que eu sofri, para dizer para vocês que a gente pode tudo, que eu sou uma pessoa feliz e que Deus tem me abençoado ricamente todos os momentos. Não só a mim, como todos os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor. Eu sinto que as pessoas se sentem bem perto de mim. Bom, gente, que a gente se mire no exemplo dessas duas pessoas, do Luiz Gustavo e da Josélia também, que são pessoas que superaram, que passaram momentos muito difíceis e hoje encontraram um outro rumo super bonito na vida. Queria mandar meu beijo carinhoso para todos os dois e que a gente escolheu realmente trazer isso no final do ano para dizer para as pessoas que façam o mesmo, que tenham força lá dentro e que comecem o próximo ano com o pé direito. Então, meu grande beijo para os dois e que a gente tem muito orgulho e muita alegria de ver que eles superaram momentos tão difíceis. O livro do Gustavo, um outro olhar, está à venda com a história dele. E quem quiser conhecer, quiser adquirir o livro, 2515-2515-7777. Tudo de bom, né? Vamos mirar nesses exemplos.